Hoje em dia nós damos com os plaquem no bolso Antigamente eu sei que passamos o pouco Os dente que era podre transformou em ouro Deus estendeu a mão abençoando o nosso povo Tamo partindo pra praia de Panameira Junto com as mina roleta a cidade inteira Chegando lá vai ser só o isquim na mesa Na praia só balão de segunda ou na domingueira E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras Você se lembra? Quando antigamente não tinha nada e ninguém deu nada por nós Hoje em dia tá tudo diferente Graças a Deus hoje o contemplado foi nós Você se lembra? Quando antigamente não tinha nada e ninguém deu nada por nós Hoje em dia tá tudo diferente Graças a Deus hoje o contemplado foi nós E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras E ela vem jogando a raba E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras Hoje em dia nós damos com os plaques no bolso Antigamente eu sei que passamos o fogo Os dente que era podre transformou em ouro Deus estendeu a mão abençoando o nosso povo Tamo partindo pra praia de Panameira Junto com as mina roleta a cidade inteira Chegando lá vai ser só o uísque na mesa Na praia só balão de segunda ou na domingueira E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras Você se lembra quando antigamente Não tinha nada e ninguém deu nada por nós Hoje em dia tá tudo diferente Graças a Deus hoje o contemplado foi nós Você se lembra quando antigamente Não tinha nada e ninguém deu nada por nós Hoje em dia tá tudo diferente Graças a Deus hoje o contemplado foi nós E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras E ela vem jogando a raba Me seduzindo com uma cara de safada Mas eu não caio nessa lábia Você quer ficar comigo e dar moral pra outros caras DJ Labrelo Só lançando as curas E ela vem jogando a raba 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 E ela vem jogando a raba